Fala aí galera, estamos de volta aqui no canal com uma informação importante porque há pouco a gente trouxe, eu falava do nome do Zé Ricardo e mais cedo até já postei aí no meu Twitter. Zé Ricardo, é este o nome para assumir o Cruzeiro, negociação muito bem encaminhada. A princípio um contrato até o final da temporada, aí possibilidade, caso dê muito certo, que é o que a gente vai torcer a partir de agora. Mas o Zé Ricardo, de 52 anos, tem todas aquelas características que eu tinha falado, e essa negociação vem nos últimos dias, deu muito trabalho para apurar. Realmente o pessoal do Cruzeiro estava mantendo aí as sete chaves, mas Deus ajuda quem trabalha. E fui atrás, busquei mais informação e claro, tive a ajuda do meu amigo Lucas Pedrosa, setorista do Vasco, e a gente confirmou que ele é o nome mesmo que tem negociação muito bem encaminhada com o Cruzeiro para, dando tudo certo, fechando os detalhes, ele esteja na reapresentação na quarta-feira pela manhã na Toca da Raposa 2. Eu até peguei aqui os números do Zé Ricardo, ele tem uma experiência legal em Série A do Campeonato Brasileiro, já trabalhou com o Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Inter, na Série A, com o Flamengo, os números aqui do Sofa Score. Ele teve numa primeira passagem, de maio de 2016 até julho, dez jogos, seis vitórias e quatro derrotas. Depois, ele teve de julho de 2016 a agosto de 2017, 54 jogos, 26 vitórias, 17 empates e 11 derrotas. Depois no Vasco, agosto de 2017 a junho de 2018, 34 jogos, 15 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Depois no Botafogo, agosto de 2018 a abril de 2019, ele teve 24 jogos, 10 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Aí o primeiro trabalho ruim foi no Fortaleza, que ele teve 7 jogos, 1 vitória apenas, 2 empates e 4 derrotas. Foi para o Internacional, trabalhou lá com o D'Alessandro. O Inter contratou ele ali para um período curto na época e ele fez 11 jogos, ganhou 4, empatou 3 e perdeu 4. Esse aproveitamento aí seria mais do que suficiente para nós, né? Na época no Internacional. Depois ele trabalhou no Catar, uma passagem muito rápida em 2021. Cinco jogos apenas, uma vitória, um empate e 3 derrotas. Aí esteve no Vasco, de janeiro de 22 a junho. Deixou o Vasco bem na Série B daquele ano, até tinha falado sobre isso. 25 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Aí foi para o Japão, para o Shimizu. Lá o trabalho não foi tão legal. O Shimizu foi até rebaixado, ele chegou no meio da temporada. Saiu no início deste ano. No início não, no primeiro semestre deste ano. 28 jogos, 6 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. É este o técnico que vem aqui para o Cruzeiro. Fechando os últimos detalhes, mas repito, a negociação muito bem encaminhada. E estou trazendo aqui os detalhes. Repito, conhece a Série A do Campeonato Brasileiro. A informação, até estava conversando com o Pedrosa, de que é agregador demais no vestiário. Os jogadores compram a ideia e isso é importante para o momento do Cruzeiro. A partir de agora, claro que o clube ainda tem que confirmar. Ninguém do Cruzeiro fala absolutamente nada. Ninguém da parte do Zé Ricardo também fala. Pessoal em absoluto sigilo, como eu disse. Mas a gente busca daqui, busca dali e chegamos à informação. Então é aguardar os detalhes serem finalizados para que ele possa realmente ser o técnico do Cruzeiro nesta sequência da temporada ou daqui até o final da temporada. E claro, a partir do momento em que ele for anunciado, vou torcer muito para dar muito certo e que possa concluir aí o objetivo que é garantir o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!